E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Terraria 2. E galera, novamente com o Shadow aqui. E aí, pessoal, beleza? Olha só o cabelinho dele, cara, a skin dele tá maneira, hein, cara? Esse cabelo branco aí com os olhos vermelhos, tá da hora mesmo. Galera, é o seguinte, o Shadow me ensinou aqui como colocar armadura, vocês estão vendo aí, né, minha camisa azul com a caveira e minha calça vermelha, né, enfim, vocês estão vendo, não preciso ficar falando com a minha roupa. E daí eu vou colocar aqui minha armadura, galera, tipo peitoral de madeira, tá? Aí a gente equipa nessa parte verdinha aqui e também o elmo de madeira, ou seja, a gente já tem uma defesa a mais aí que a gente não tinha. Além disso também, eu tô aqui com a flecha de fogo, cara, pode ser uma coisa irada, vamos testar depois aí. Flecha flamejante. É, cara, flecha flamejante, né, cara? Deve dar muito mais dano que é normal. Só aqui. Como que eu faço pra atirar com ela? É, não sei, calma aí. É só tirar com ar como normal mesmo? É, é só tirar com ar, né? Eu acho que é só tirar com ar. Entendi. Mas é porque, tipo, no meio inventário aqui eu tô com a flecha de madeira e a flecha de fogo, né? Aí eu não sei como que, se é aleatório ou algo do tipo. É, eu acho que é aleatório. Mas eu acho que sair nessa hora, que tá um breu ali, tá uns risco louco. Tá muito difícil, né, cara? Tá complicado. Ó, galera, ali tem um murinho de madeira e os monstros iriam tentar... Ih, caraca, tem um buraco aqui. Nossa, nem vi. Cuidado aí que tá só um breu. Os monstros tentando ali. Caraca, ó. Ixi, peraí, peraí, peraí. Que aquilo ali, mano? Aqueles bichos ali atacados, né? Mano, o cara tem um corpo de homem e uma cabeça de slime, é isso mesmo? Olha ali. É. Caraca, mano, que estranho, mano. Cuidado, esses bichos aí é louco. E essa daqui é um zumbi, cara. Um zumbi, um zumbi bebê, pelo que parecer. Um menorzinho. Caraca, isso é demais, cara. Cuidado com esses malucos aí, hein, cara. Não, aí não dá não, hein, cara. Tipo, eu posso atirar o... Tentar atirar umas flechas aqui, mas... Ih, nada, cara. Deixa eles quietos aí. Deixa aí, né, mano? Deixa aí, vamos pra cá, né? Vai que eu morro aqui. Tá, galera? Então, de manhã a gente tenta explorar um pouco mais. Mas, por agora, então, o que eu posso fazer é dar uma... Explorar aqui na nossa caverna, né? Na parte que tá safe, que tá seguro pra gente. Enfim, eu cheguei até aqui o limite e eu não posso quebrar mais que isso. Porque se eu quebrar, os bichos podem descer por aqui e invadir, né, a nossa casa. Por baixo. Slime louco. Sim, cara. Caraca, que bichão louco aquele. Quero testar muito essas flechas de fogo pra ver como que funcionam. Deve ser irado. Além dessa flecha flamejante aí, tem outros tipos de flechas também? Ou só tem esse? Sim, tem vários. É que você precisa do material certo pra fazer, né? Ah, tá. Entendi. Nesse ícone aí de madeira que a gente fez, nessa mesa de trabalho, só pode ir até a flecha de fogo, né? É, dá pra fazer uma mesa de trabalho melhor. Aí dá pra fazer mais coisa, com mais material. Mas, por enquanto, é o começo. Então, fica nisso. Entendi. Aí, mano, deve ser daora as flechas. Tipo, a flecha é muito boa porque você consegue ficar de longe, né, cara? Atirando, então... Até se você for mais fraco que o monstro, você consegue matar. Se soubesse posicionar, obviamente. Enfim, tô cavando mais um pouco aqui, tá, cara? Colocando umas tochas aqui. Beleza. Vou ver do outro lado se tem algum bicho. Certo. Espero que eu não morro. Vou colocar mais tochinhas aqui. E só vamos cavar. Vamos ver se será que a gente, cara, se conseguir encontrar algum item, sei lá, algum minério raro aqui vai ser errado. É, assim que começa. Começa a cavar, pode encontrar um minério. Se não me engano, isso que você achou naquela hora que tava brilhando é cobre. Ah, tá. Cobre. Entendi. É, se eu não me engano, eu tinha achado um antes também. É o mais fácil de achar, né? Fora a pedra. É, deve ser o mais fácil mesmo. Entendi. Tipo, tava bem na nossa cara. Dava pra pegar. É, tava aí embaixo. Enfim, eu vou sair que nem um louco mesmo. Vai sair explorando aí as coisas, né, cara? Vou sair explorando. Provavelmente vai aparecer algum bicho aqui atacado. Já tô com medo. Beleza, você vai pra direita? Em relação à nossa casa? Não, eu vou pra esquerda. Porque pela direita tem uns bichos ali. É isso que eu ia perguntar. Eu tenho quase certeza que eu achei uma cave, cara. Opa. Opa, achei outra estrela. Beleza. Até agora, tipo, essas estrelas nascem aleatoriamente pelo mapa? Sei lá, elas caem no mapa, praticamente. Entendi. Holy sh... Tem um zumbizinho aqui. Agora sim. Sabe o que aconteceu, Sheda? Eu tava jogando esse tempo todo, praticamente, sem a música de fundo do Terraria, cara. Ah, eu também jogo sem a música. Caraca, apareceu uns bichos atacados. Meu Deus! Sério, tem muito bicho aí? Eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Meu Deus, pode. Só corre, só corre. Eu tô com 10 de vida, cara. Nossa, mano. Mas, caraca. Mesmo com aquela armadura, não adianta nada. Nossa, Sheda não teve seu olho arrancado por olho demoníaco. Que isso, cara. Caraca, bicho. É, lembra daqueles olhos que eu falei que cavou na... Sim, sim, lembro. Eu adianto ter me trancado com terra em algum lugar e ficado seguro em vez de... Eu te fiz merda. Caraca, mano. Mas, nossa. O bicho, tipo, te matou facilmente com armadura e tudo mais. É, mata esse bicho. Aqui, tá tirando mó dano de mim. Beleza. Basicamente, foi isso que aconteceu. Eu achei uma pedra. Ou, eu achei uma aqui. Eu vou te ajudar aí. Que sirva de lição pra eu não sair que nem um louco à noite. Sim, sim. Eu acho que é uma aqui. No caso, tem esse negócio verde ali. Pô, talvez não seja, né? Ou não. Não, acho que é isso. Pegar uns negócios aqui pra fazer uma picareta melhor também. Uma picareta de pedra, né, cara? É, deixa eu ver se já dá pra fazer, na verdade. É, creio eu que já dei pra fazer, já. Deixa eu ver quantas pedras. Eu tenho 40 pedras. É, eu tenho 52 aqui depois. Se não sei o que precisar aí. Deixa eu ver se eu estiver. Caraca, eu tô vindo no minimapa aqui. Eu já explorei bastante coisa. Tá, consegui fazer um cristal de mana. Cristal de mana também é comestível? É, ele é consumível. Aí, tipo, você fica com mais mana. Tá vendo que tem uma barra de mana aí no seu... Sim, sim. Então. Aí aumenta quando você come isso. Aí dá pra você usar magia, umas paradas. Só que tem que ter os itens também. Oh, falou aqui. Conquista bloqueada. Ó, brilhante. Achei algum item aqui, cara. É isso. Minério estranho. Acho que foi o mesmo da outra vez, né? Qual? Cobre? Sim. Ou não. Falou assim, ó, minério brilhante. Conquista desbloqueado. Já que da outra vez foi você que pegou, então talvez tenha sido o mesmo. Não é, Shedon, não é uma caverna. É só um... É porque tinha essa parte verde aqui, daí eu achei que era caverna. É, tinha que ter meio que uma entrada aqui estranha. Exato. Mas vai acabando. Abaixo. Sempre fazendo uma escadinha, né? É verdade. Tinha uns amigos que eu tava jogando com uns amigos meus faz tempo, na verdade. Aí a gente cavou, tipo, sem escada nenhuma. A gente só foi fazendo assim, ó. Não, seguido, e aí? É. E aí tem uma hora que a gente chegou no inferno. Caraca, mentira, mano. Sério? O jogo tem também? Tem um réu nesse jogo. Tipo, se você cavar muito fundo, uma hora você vai chegar no inferno. E lá tem uns montos atacados, um bagulho difícil pra caraca. Caraca, velho. Ô, Shedon, já amanheceu? Acho que... Deixa eu ver. Tá amanhecendo. Beleza, dá pra gente ir lá e dar uma testada no meu arco, hein? Só pra ver como que vai funcionar. É, bora. Tá uns slimes, né? Deixa eu ver se consigo fazer alguma coisa de útil. Botei um fogueirinho aqui, virada. Fazer uma barra de... É, vou colocar uma tocha aqui. É, os monstros estão... É, a gente vai pra esquerda, então, né, Shedon? Porque a direita tá meio complicado. É, a direita tá meio complicado. Cheio de monstros. Aí vai, eu levo sozinho, o Shedon lá na casa dele. Calma aí. Espera. Eu espero, eu espero. Pode vir. Caraca, velho. Que moleque bonito, velho. Olha, mano, esse cabelo pegado demais, cara. Na moral. Beleza, aqui o slime mesmo. Vamos testar, né? Foi iluminado. Caraca, mano, você viu isso? Nossa, eu errei muito feio, né? Mas, caraca, foi irado, mano. Mas foi bonito. Sim, sim. Caraca, mano. É, tipo, é meio aleatório mesmo. Caraca, aqui dá muito mais de dano, cara. Eu tenho que aprender ainda a atirar. Mas é maneiro demais, cara. Tem outra tacada ali. Deixa eu... Cuidado. Não, tá tranquilo, tranquilo. Foi. Cara, beleza. Eu fico ansioso pelas próximas... Pelas próximas... Pelas próximas flechas que a gente pode. Caraca, quase que não sai. Olha aqui a flecha de madeira. É, aqui. Eu acho que a que você erra, você pode pegar de volta. Assim. Ai, bicho atacado. Agora minhas... Minhas armas, minhas fostas terminaram. Esse aqui é de boa. É, é o... Tranquilo. Mas não deve ter... Aqui, aqui que eu morri pro... Caraca, até que não tem... Olha, pegamos quatro pratas. Olha, o rio, cara. A gente pode nadar isso. Isso aqui é só um laguinho de boa. Cuidado, que você tem limite. Caraca da hora, cara. Caraca. Ih, matei isso aqui. Tá, tem uma tocha aqui. Você já tinha chegado aqui. Ah, eu coloquei essa tocha aqui. Eu tava de noite. Ai, caraca. Nem viu o bichinho. Vamos ir até onde der pra ir, mano. Tá chovendo. Ai. Não precisa chover do nada. Opa. Ah, esse bichinho aqui. Caraca, eu falei, não. O que é isso, mano? É um peixe voador? Como assim, cara? É um peixe voador, exatamente. Caraca. Exatamente isso que você falou. Que coisa estranha, mano. Só uma... Caraca, tá ficando escuro, mano. Tempestade isso aqui. Bora voltar, cara. Vamos... É, acho que... Acho que já tá bom. Exploração. Caraca, mano. Ah, já tem uns peixe voador. Como assim, Chetton? Meu Deus. É um peixe voador. Cuidado. Olha, ele tá vindo aí. Haha, ficou de zigue-zague. É um ping-pong. Isso. Beleza, maravilha. É, então acho que tá bom. A gente já testou a flash de fogo. Agora basta eu fabricar um monte de flash pra depois um dia sair por aí e tentar matar o máximo de pessoas possível. Galera, então esse vídeo aqui vai ser um pouco mais curto que o outro. O outro deu 15 minutos. Esse daí tá em média 10 minutos. Mas de qualquer forma, muito obrigado a vocês que assistiram. Esse segundo vídeo eu tô gravando seguido do primeiro episódio. Então eu não vi o feedback de vocês ainda. Eu espero que vocês curtem, que vocês curtam essa série, tá? E lembrando de novo, o canal do Shadow tá na descrição, galera. Quem quer se inscrever lá, vai lá, beleza? Vamos ajudar ele a chegar aos 20 mil aí, né, cara? Embora ele tenha mais inscritos que eu. Beleza. Galera, tudo junto. Shadow, valeu aí. De nada, cara. É nóis. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. Fui. Uh! Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto